Porque eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira Porque eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira Pode me bater, pode me obrigar Mas tem de compreender Que pra trás eu já não vou voltar Pode vir embora, pois já está na hora Agora viver junto Eu acho que é um assunto que não dá Não ando no escuro Meu tempo é o futuro Entenda Que eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira E eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira Do outro lado da barreira Do outro lado da barreira Porque eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira Porque eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira Não quero mais saber De andar chateado Veja se entra noutra Porque a vida é feita pra viver Não quero ser seu homem Nem você é minha mulher Eu quero é curtir muito A gente anda junto enquanto E eu já estou do outro lado E eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira E eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira E eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira Que eu já estou do outro lado Do outro lado da barreira Que eu já estou do outro lado Que eu já estou do outro lado Que eu já estou do outro lado